A tradição das fantasias carnavalescas nem sempre reflete o trabalho para deixar tudo pronto. Quem imagina que para chegar nesse resultado, muita mão de obra foi usada? Maria sabe bem disso e passa tudo para os filhos. Para eles aprenderem que a festa do carnaval, ela começa muito antes, que tem pessoas trabalhando para fazer uma festa bonita. E ele gostou de fazer essa atividade? Gostou, ele fez quase tudo, a gente só está terminando. As máscaras e os bonecos são feitos com material reciclável e uma goma feita de polvilho azedo e água. Mas o trabalhoado está mesmo nas demais etapas. São feitos em três etapas. A primeira a gente modela a máscara em argila, depois é feita a colagem de papel, que é o empapelamento. Depois que esse empapelamento seca, a gente retira do molde de argila e faz a pintura em cima dessa máscara que saiu do molde. Isso tudo faz parte de uma oficina oferecida pelo Bloco Pirô Piracuara, da Fundação Cassiano Ricardo de São José dos Campos. Há 23 anos, o grupo surgiu e caiu nas graças dos foliões. A pessoa vai poder sair para a avenida com uma máscara que ela mesma fez. Ela vai aprender uma técnica diferente, ela vai poder estar em contato com as outras pessoas que estão com o mesmo objetivo, que é fazer uma máscara. E isso acho que enriquece bastante a saída do Bloco. O trabalho com máscaras e bonecões já virou tradição do Bloco. Nhaquara é a estrela da festa, faz parte da folia há 23 anos. E a cada carnaval o visual é renovado. Este ano ela sairá pelas ruas da cidade com cabelos azuis e promete muita animação. Música Música